Fiquei três dias sem limpar a minha casa e virou um lixo, literalmente, muita bagunça, muita sujeira nessa casa, minha irmã, só a misericórdia de Deus, né, a gente não pode ficar onde tem que fazer as coisas que a casa já vira de cabeça pra baixo, agora tu imagina três dias, minha irmã, pois é, aí vira o que? Vira verdadeiramente um lixo, do jeito que vocês estão vendo aí, muita louça suja pra lavar, o fogão pôde, né, o banheiro pôde, só a lama, né, no banheiro, misericórdia, gente, tá de paz. Oi, mulher, seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal, minha irmã, se você não me conhece, meu nome é Leila, sou mãe de três mulheres e grava aqui minha realidade, minha rotina, minha vida de mãe e dona de casa, né, pobre que mora na rosa. E se tu gosta, mulher, de sim, vídeo de faxina, né, de vida real, de casa de verdade, sem ter casa de bar, minha irmã, seja bem-vinda a esse vídeo, né, já chega se inscrevendo se não for inscrito, minha irmã, já taca o dedo nesse like aí, mulher, podia o YouTube aí divulgar bastante esse vídeo, mulher, porque eu tô precisando que esse YouTube divulgue esse vídeo, né. E antes que venha a julgadora de plantão, né, porque sempre vai ter, né, não adianta, mas eu já vou logo avisando, né, em minha defesa, por que que eu fiquei três dias sem limpar a casa, sem faxina a casa, mulher, não foi porque eu tava com preguiça, ah, né, porque tá desleixada, que mulher é desleixada, que mulher é preguiçosa. Não, mulher, abaixa aí os comentários, né, abaixa aí os comentários, né, bora ouvir direitinho o porquê, né, primeiro escutar a querida aqui, depois você dá aí sua opinião, não vai já tocando aí o comentário aí pesado, me julgando, não, me chamando de preguiçosa disso, daquilo, não, porque vocês têm, tem, acho que tem o mau costume, né, mas é aos poucos, mas tem, mas enfim. Antes de vocês ficarem me julgando, me criticando, mulher, eu vou me justificar, dizer pra vocês que eu fiquei três dias sem limpar a casa, porque minha filha tava doente, a Larissa Rebeca, vocês vêm acompanhando, né, que a Isabel tava gripada, ficou uma semana sem ir pra escola, gente, estando gripada, porém, a Larissa Rebeca contraiu, né, a gripe da Isabel, pegou a gripe da Isabel, e a Larissa Rebeca não pode pegar a gripe, né, a Larissa Rebeca viu gripe, já fica cansada, aí que é que acontece, levei ela pro posto, ela tá tendo medicação, né, e tudo, o doutor passou medicação pra ela, passou aquela bombinha, né, que a gente tava em casa, a criança tava em casa, e eu tô dando tudo pra ela, tô cuidando dela tudo direitinho, minha irmã, e o que que acontece, ela tá doente, e o filho quando fica doente, né, quer que a mãe faz, minha irmã, quer que a mãe faz, ela só sabe cuidar do filho, a preocupação é o filho, só quer ver que o filho fique logo bom, a gente já fica naquela perreira, naquela aflição, não sabe o que fazer, mas pra criança melhorar, né, e aí a casa, minha filha, fica em segundo plano, fica pra depois, fica pra quando der, e foi isso que eu fiz, abadonei a minha casa, literalmente, e fui me dedicar 100% a minha filhinha pequenininha, que tava doente, levei ela no posto, levei ela no médico, o médico receitou a medicação dela, ele tá tomando tudo certinho, tudo direitinho, e hoje, né, já tá um pouquinho melhor, graças a Deus, né, graças a meu bom Deus, o médico até tava pensando que ela tava com pneumonia, mas em nome de Jesus, tá repreendido, né, eu acho que é só o cansaço mesmo, e enfim, mulher, estamos aqui cuidando dela do melhor jeito possível, e graças a Deus, ela melhorou, e por isso, né, hoje, né, eu vou fazer uma faxina, né, nessa casa, vou dar meu couro, meu couro pra mim, limpar essa casa, já é tudo limpinho, tô organizando esse quarto, mulher, não tinha mais nem cor, de tanta bagunça, sujeito, tanto lixo que tinha nesse quarto, meu irmão, já tava fazendo vergonha, meu irmão, tava demais, esse quarto aí, eu mais pô de tudinho, porque como ele fica aí o último quarto, ninguém dorme aí, né, fica meio que abandonado, gente, só jogar sujeira, só jogar sujeira, e quando vai ver, minha filha, tá, essa situação, né, de calamidade pública, socorro Deus, e é isso, mulher, e é realidade, lembra que tu mostra isso, minha irmã, mulher, eu já falei aqui um milhão de vezes, falar novamente, o meu intuito aqui do com o canal, é mostrar a realidade, que muitos donos de casa, muitas das vezes, não tem coragem de assumir, que a casa fica podra, às vezes fica sujo, fica nojento, fica cebola, e isso é normal, minha gente, isso acontece nas melhores famílias, não é, né, casinha de barco, que, por causa de barco, somente em filme, novela, essas coisas, né, em contos de fadas, porque na vida real, minha filha, nem todos donos de casa, tem tempo, toda vez, tá com a casa 100% impecável, e principalmente, nós, tem criança, sabe como é que é, né, a correria é grande, a gente não para um minuto, mesmo assim, a gente não dá, consegue dar conta de tudo, aí, eu tive que passar, né, um detergente mesmo, enfreguer o chão mesmo, tô puxando aí a água, e é isso, mulher, porque só assim, pra limpar, porque senão, minha filha, não ia limpar, não, porque tava bem podozinho esse chão, bem cardizinho, bem cebozinho, bem porquinho, viu, e é isso, mulher, aí, acontece, né, na melhor família, e como no meu intuito é de trazer realidade de donos de casa, que se identifiquem comigo, que elas não se sentirem sozinhas, e também, pra mim, não me sentir sozinha, né, mulher, porque, sinceramente, é um apoio, né, umas amigas, a gente arruma, um apoio, eu apoio daqui, elas me apoiam daí, vocês me apoiam daí, tá tudo certo, eu te apoio como, eu te apoio, você me apoia clicando no like, assistindo o vídeo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, e eu já apoio, minha irmã, gravando a minha realidade, minha rotina, abrindo as portas da minha casa, mostrando a situação real, né, que eu vivo pra vocês, a realidade de donos de casa e mãe, que não é fácil, mulher, a gente tem um dia de folga, um momento de folga, e, às vezes, né, quando acontece isso da nossa filhinha ficar doente, minha irmã, aí que fica tudo mais difícil mesmo, tudo mais complicado, a gente acaba que deixa a casa de lado, né, e a prioridade é sempre, vai ser sempre nossos filhos, principalmente eles pequenininhos, né, não tem como a gente deixar e cuidar de casa e deixar nosso filho doente, assim, não, não tem, e a Larissa Rebeca, quando tá assim, não, eu acho que todas as crianças, né, todo filho quando tá doente, só que é meio recolho da mãe, atenção da mãe, e ela tava bem assim, manhosa, zingosa, e a gente tinha que cuidar da Isabel também doente, graças a Deus que a Isabel não cansou, mulher, graças a Deus, minha irmã, mas a Larissa Rebeca cansou, eu tinha gravado aquele vídeo pra vocês, o último que eu botei, eu nem terminei de gravar, gravei, eu tinha gravado antes, né, nesse dia do que ela ia ficar cansada, por isso, mulher, fica assim, mas é mesmo que um vídeo incompleto, mesmo assim, eu botei, né, pra não deixar o canal vazio, mulher, fiz aquela, não tinha feita, aquela mudança na sala, mas eu ia complementar com outras coisas, mas não deu tempo, porque foi o tempo que ela adoeceu, e daí eu não tive mais condição de gravar nada, aí tô voltando a gravar hoje, né, três dias depois, se afastinar a casa, né, só o básico, do básico, né, bem básico mesmo, porque, mulher, nem dá tempo, né, a gente mal tem que ter que fazer a comida, imagina de afastinar a casa com a criança doente, e é isso, mulher, e essa pia aí tá, continua assim, ó, ela quebrou, mulher, aí o parafuso dela, ela, então, tá assim, ela, essa pia, ela é de plástico, entendeu, aí ela tá assim, saindo, né, a gente pode nem lavar, porque ela já fica caindo toda hora, só a misericórdia do Senhor Jesus, mas, enfim, né, aí lavar o cês também, tá raposo, né, ceboso, nojento, misericórdia do Deus, as fraldas sujas da criança que fica aí, né, e é isso, e caiu de novo a pia, eu boto e ela caiu toda hora assim, essa peleja, misericórdia, meu Deus, mas é assim mesmo, né, os dias de luta, dia de vitória, e aí eu tô, aí, lavando também o banheiro, né, que tava, mulher, o banheiro tava, pô, por isso eu comecei, de primeiro, limpei o quarto, né, eu comecei assim, pelas prioridades das prioridades, né, porque hoje tudo tá prioridade, mas as prioridades das prioridades, entendeu, por causa daquele quarto, tava misericórdia, né, cheio de roupa pra dobrar, como você vira aí, mulher, aquela roupa do Lovê, naquele dia, ele tava lá jogado pra me dobrar, sabe, as outras eu joguei assim, dentro do guarda-roupa, e uma parte eu deixei pra dobrar, e tava lá esperando até hoje, você já acredita, e esse banheiro tava cheio de lama, só a lama, né, ceboso que só, misericórdia, meu Deus, ainda não, vou logo lavar o banheiro, porque se eu deixar pra depois, talvez, ele continue podre desse jeito, porque eu não vou ter mais coragem de lavar, porque, sinceramente, mulher, além de passar os três dias assim, sem limpar a casa, eu tô muito, muito cansada hoje, porque parece que a gente cuidando das crianças, a gente parece que estuga a força da gente, sabe, fica cansada, sem força, não fazendo nada, mulher, eu tô assim, me sentindo assim hoje, sabe, tô aqui fazendo as coisas só pela misericórdia mesmo, porque eu tenho que fazer, porque senão, minha filha, daqui a pouco os urubus iam carregar a casa, eu disse assim, não, eu tenho que reagir, porque não, urubu vai carregar a casa, eu não quero que o urubu carregue a minha casa, não, misericórdia, ninguém merece, aí pronto, né, deixei lá a criança, né, do lado, lá, graças a Deus, graças a Jesus, que ela tá bem espertinha já, e daí eu não vou arrumar essa casa, né, vou dar, né, minha coragem, a Sam, eu tô sem coragem, e é isso, né, a marido comprou sabão que tava sem sabão, até sabão tinha acabado, né, de todas as coisas, né, aí pronto, né, aí eu vim aí, vou, mulher, eu amo lavar louça com esse sabãozinho aí azul, minha irmã, minha irmã, ele é tudo de bom pra lavar louça, e a louça não fica com cheiro, e além da renda, né, rende muito, muito, eu não gosto de lavar louça com detergente, dificilmente lavo louça com detergente, eu acho um desperdício de dinheiro, lavar louça com detergente, sabe, só quando assim, é difícil, mulher, é muito difícil mesmo, porque eu acho bem mais rendoso lavar louça com esse sabãozinho azul, porque ele é maravilhoso, ele põe muito bem a louça e rende demais, tem noção, mulher, tá pegado de cair pra tu, entendeu, e aí, se tão vendo aí, mulher, o tantão de louça que tem, parece que um batalhão inteiro de Jesus Cristo almoçou nessa casa, jantou, merendou, entendeu, fez a refeição esses três dias, aí ficou tudo aí, né, pra lavar, essa sujeira medona, mulher, um bocado de louça real pra lavar, ô, meu Deus do céu, aí, ah, porque é teu filho no chás da mulher, meu filho trabalha, meu filho estuda, né, meu filho estuda o dia todinho, né, enfim, minha irmã, é complicado, né, pra ela, já chega de noite, já morta de cansada, acaba a carreira, mal tem a gente pra comer alguma coisa, só quer, né, ficar no canto lá dela, enfim, cansada aqui só, e meu marido, tadinho, também trabalha o dia todinho, entendeu, mas ele ainda vem cá pra almoçar e tudo, mas trabalha o dia todinho, também, aí fica, sobra pra mãe, né, sobra pra mim, que é a dona de casa, né, ah, tu fica só em casa, tudo bem, né, fica só em casa, mas fica só em casa, meu filho, tem um mundo de coisa pra fazer, e aí, quando as crianças adoecem, minha irmã, que o trabalho triplique, tu não consegue dar conta mesmo, não consigo dar conta, não vou mentir pra vocês, quando as crianças adoecem, eu não consigo dar conta de fazer as coisas, e cuidar das crianças sozinhas, e não tem um pé de cristão, quando diz assim, mulher, socorro, minha irmã, me ajuda aqui, não tem, mulher, não tem, não aparece uma criatura pra fazer um mingau, pra segurar o criança no colo, não aparece ninguém pra dar um banho a uma criança, pra perguntar se a gente precisa de uma ajuda, pra barrer uma casa, pra gente levar uma luz pra gente, não tem, entendeu, não tem, não aparece, não existe, né, ah, mas não tem, mora perto de família, família é o que não falta, mas agora pra ajudar, meu filho, não tem ninguém não, entendeu, ajuda só, vem só de Deus mesmo, não tive essa sorte, né, de ter ajuda, tem gente que tem sorte que pariu o filho, nem criado que criou, quem criou foi a avó, a sogra, né, mas eu mesmo, minha filha, eu, meus filhos, eu que cuido, entendeu, não tem ninguém pra dar, nem sequer um, um, um ajuda, um auxílio, por mais ou menos que seja, não tem, não tiver essa sorte, eu sei por que que eu não tive essa sorte, tem gente que tem sorte até demais, mas eu já não tive essa sorte, então, né, eu tô ali arcando com as consequências das minhas escolhas, né, minha irmã, enfim, né, às vezes as escolhas da gente, é, traz as consequências, e a minha foi essa, né, enfim, falar muita coisa, não, né, porque, enfim, né, Deus sabe todas as coisas, né, Deus é fiel, ele sabe, ele conhece, mas é isso, né, bora aí, né, cuidar da nossa casinha, lavar nossa loucinha, de pouco, devagarinho, devagarinho a gente vai vencendo, né, cada um no seu canto, né, sem pisar em ninguém, sem derrubar ninguém, isso aí é o bairro doido que sobrou da noite, ó, não preciso disso, né, mulher, graças a Deus, né, cada um no seu cantinho, dando glória a Deus, fazendo suas coisinhas, esperando na redenção, sem o Jesus, né, porque ele é bom, porque ele é vivo, porque ele é para sempre, né, só o motivo da gente estar de pé, mulher, já é motivo de agradecer a Deus, né, porque, gente do céu, quando você foi dormir, você acordou, quando você foi dormir, e acordou numa cama de hospital, né, mulher, e a gente tá aqui de pé, mesmo, em meio de tanta luta, eu boto toda coisa para fazer, né, a casa é um lixo, muita sujeira, nojeira, para tu arrumar tudo sozinho, mesmo assim, mulher, tem que glorificar o Senhor, porque tu tá de pé, porque tu tá com saúde, porque tu tá conseguindo sentir suas pernas, né, agradecer pelo básico, pelo simples, às vezes, né, a gente tá tão acostumado com o simples, que a gente não agradece a Deus, mulher, mas só de tu poder andar, falar, sabe, é bom demais, mulher, é motivo de dar glória a Deus, mil ver, mulher, então, glorifica aí a Deus, aonde tu estiver, agradece aí a Deus, eu tô aqui lavando louço, né, e agradecendo ao Senhor, porque o Senhor não me deu alimento, tem muito louço para lavar? Tem, é ruim lavar louça? é, mulher, mas graças a Deus que tem louço sujo, porque se tem louço sujo, é porque teve comida para comer, entendeu? Quantos estão aí passando fome, não tem nenhuma refeição por dia, né, vai dormir hoje, sem nada no armário, sem nada na geladeira, e Deus tem provido, glória a Deus por isso, a nossa alimentação, então, é mais do que motivo para dar glória a Deus, entendeu? E é sobre isso, mulher, e tá tudo bem, porque Deus tá no controle de tudo, enfim, né, terminando aí de lavar a louça, bora limpar aí o fogãozinho, bonitinho, cheirosinho, né, para a gente deixar ele arrumadinho, fazer nossa comidinha, ô glória, Deus é bom mesmo, I just can't let you go, Lord knows that I've tried to, you said I was the only one, no one likes being like two, you made this mess and left me with the pieces, now I wanna burn all the bridges between us, I can't focus, I can't forget, I've been thinking too much lately, I just need to clear my, I just need to clear my head, clear my head, I just need to clear my head, I've been stuck on a memory, but it's not like I need it, and you may have some history, but we don't have to repeat it, you made this mess and left me with the pieces, now I'm gonna burn all the bridges between us, now I'm gonna burn all the bridges between us, I just need to clear my head, I just need to clear my head, I just need to clear my head, Tchau 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 Tchau